Olá, olá, Armando José. De fronte de mim tenho quatro moças a que venceram o concurso internacional de sósias de Kamala R. É verdade? São quatro Kamalas. Quatro Kamalas. Aqui ao meu lado está a Assunção Kamala, que vem de visão. Assunção Kamala R, de visão. Exatamente, nós somos as melhores sósias da Vice-Presidente dos Estados Unidos. Com a sorte da doutora Ana Gomes não ter concorrido. Senão, ai, perdíamos. Estas queridas venceram com toda a justiça. Aparece que meteram a Saldana R na foto ao copiadora. E serão de lá estas minhas amigas. Como ali, acolá, Macária Kamala, que vem de... De Moucarapá. Acho que sou a sósia ideal da Kamala. Porque nós, os Alcaravios, somos como os americanos. A nossa primeira língua também é o inglês. Que maravilha. Sabe que eu também sou miligui? Ai, é. Sei que era uma amiga. Eu vou cantar um bocadinho uma cantiga do Êxito Six. Do conjunto que eram os animais. Eram os animais. Animal that is now in the Orleans. Da Codarrás. Ai, chupa, chupa. Bom, ali temos outra sósia, que é a Vanessa Kamala. Olá, eu sou a Vanessa, venho do Porto, já sei. E acho que me vou dar muito bem assim no Partido Democrata da América. Porquê? Porque eles não vão perceber que eu troco os beijos pelos beijos. Porque eles chamam-se que é Biden, é Bill, é Barack. Pois é, até os queijos. Só falta apresentar uma das sósias que vêm de Londres. Vêm da Bélgica. É a Vlas-Marie Kamala. Olá, Vlas-Marie. Eu, ao contrário dos meus colegas aqui, eu não venci o concurso. Não, de sósias de Kamala. Porque a Bruxelles as coisas são muito diferentes, não é? Quem manda não é eleito por ninguém, mas sim nomeado a revelir de toda a gente. Ai, que rato. Vlas-Marie, Vlas-Marie. Não fiques triste. Eu quase também só venci porque dei um envelope com dinheiro que perdoaste da mesma ajuda. Quaiserem mais dois por cima. Isto era para dizer. Ai, ai. Eu também lhe vou dizer. Eu também, porque eu aceitei passar uma fatura falsa para lá de um balurdo aos organizadores. Acedi um time-sharing em Montegordo, com vista para o tolo da Marta Temido, aos que me deram nota vinte. Bom, o que importa é que vamos todas para o stage fazer de Madame Kamala. Ora, vem a segurança de modas. Humor, 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 você pode vir com a gente e faz de vice-presidente, do Tim Waltz. Eu não gosto de valsas, eu não gosto de valsas. Eu não gosto dessas. Eu não vou zéte, não. Quando eu era novo, se patiei um bocadinho. Eu fazia pouco, 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 mas eu andava. Eu e mais. E petiscos. Macalhão, abraço. Fangulha, púlcara. Sopa da pedra. Supo da pedra.